E pra vocês, que ia ter coisas, mano, eu não ia mais dar uma perigão de tantas. Gente, olha onde eu tô. Não façam isso em casa, gente. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro. Eu tô gravando o vlog essa semana, porque eu acho que essa semana vai dar o que falar, entendeu? Aí eu tô gravando o vlog desde já, pra ver se rola um conteúdo legal pra vocês. Mas, enfim, agora já é quase uma hora da tarde, eu tava aqui fazendo o meu francês. Quem viu o tour da casa sabe que eu tenho um escritório ali no quarto, mas o francês eu gosto de fazer aqui da sala de jantar, porque pega um solzinho muito gostoso aqui da manhã. Aí eu fico aqui, né? Pegando um solzinho já, vitamina D, tomando meu chimarrão. Tenho agora que terminar o tema do francês e fazer o tema do inglês, que eu não tinha feito essa semana, não deu tempo. E eu tenho que também hoje terminar as marmitas. A gente tá tentando esse projeto novo de fazer marmitas. Eu tenho que congelar elas ainda, mas é que como ainda não terminei... Mas aí eu fiz, assim, uma marmitinha daí. Tem umas que é panqueca com carne, outras vai ser arroz, feijão e carne. Purê de abóbora com frango, arroz, frango e creme de milho. Então, eu tenho que terminar isso aqui hoje também e congelar. Tem alguém aqui que tá querendo ir pra rua, né, Marvel? Hã? Ok. Hoje tá um dia bem gostosinho, assim. Tá fazendo uns 15 graus, eu acho. Tá bem bom. Mas tá pra chover, então vamos aproveitar enquanto há tempo. Ontem a gente foi dormir muito tarde, então a gente não conseguiu ir na academia hoje de amanhã. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ir à noite. Mas como a gente já tem as marmitas prontas, aí que entra o pulo do gato, a gente vai jantar cedo, vai esperar uma horinha e vai pra academia. Então, eu acho que isso vai funcionar também pra gente hoje. Faz parte, né, gente? A gente tem que ir se adaptando conforme dá. E aí, é claro, né, que tipo, a cozinha fica um caos. Olha lá. Tem que tirar lixo, tem que fazer um monte de coisa, né? Mas aos pouquinhos aí eu vou fazendo. Se tiver mais alguma coisa interessante, no dia de hoje eu mostro pra vocês. É, eu postei também um vídeo ontem no canal sobre supermercado. Daí eu até perguntei se vocês têm interesse em ver esse tipo de vídeo. Que daí eu posso gravar mais videozinhos desse tipo. Ou provando coisas diferentes daqui. Não sei, gente. Vamos falando aí o que vocês têm vontade de ver aqui no canal, que me ajuda também, tá? Falta terminar ainda. Falta dois almoços meus, dois almoços do Maurício e uma janta do Maurício. A gente vai receber visita sexta-feira. Então, eu vou fazer só pra de segunda a quinta. Porque quando me visita, a gente sabe que a gente não vai seguir, né, a marmita. Então, tô fazendo só pra quatro dias. Dá uma trabalheira, mas vale muito a pena. Muito pena. Nossa! Mudou muito, assim, a nossa qualidade de vida. Então, fica a dica aí pra vocês também. Terça-feira eu falei pra vocês. Que ia ter coisa essa semana. Eu não imaginava que teriam tantas. Terça-feira de amanhã, né, Marvel? E eu acabei de vir da DEM. E, gente... Ai, que alívio. Eu conversei ali com a minha gente, né? A gente conversou e decidimos em comum acordo que eu vou ficar em stand-by. Vou sair da DEM temporariamente. Porque a minha prioridade agora é estudar francês e inglês. E não é o trabalho em si. Eu vou continuar procurando trabalho. Mas coisas bem específicas que eu esteja procurando pra ajudar o meu francês, sabe? Eu vou continuar procurando emprego em lojas, em cafés, bares. E esperando também a minha validação da fisioterapia, né? O do diploma. Que o Laçal ainda não me respondeu. E é isso, gente. Então, agora eu não faço mais parte da DEM. Eu vou tentar procurar conseguir um bom. Que é o desconto, né? Em outros lugares. Ela me falou que tem na comuna. Que às vezes eu posso conseguir com a comuna o desconto. Ou então, também eu sei que tem pelo CAI. Que é pra quem é imigrante. Pode solicitar pelo CAI. Eu vou tentar entrar em contato com eles. Eu vou ver o que funcionar, gente. E aí eu aviso vocês, tá? Que eu sei que isso é super importante pra quem tá chegando aqui. Então, a atualização de hoje, de terça-feira, é essa por enquanto. E eu já vou agora lá fazer meu curso do francês. Que eu já tô na correria pra avaliar. Bom dia! Quarta-feira. E a gente tá indo fazer uma coisa muito essencial. O que a gente vai fazer? Pegar o nosso carrinho. Olha o ônibus. Pegar o nosso carrinho. Mas é óbvio que pra pegar o carro, a gente vai ter que pegar o ônibus, né? A gente já pegou um trem, agora vai pegar o ônibus. E é isso aí, são as partes. Adivinhem se a gente não tá aqui em outro ponto de ônibus. Porque o ônibus que a gente pegou, a parada que a gente tinha que descer, não tava funcionando. Aí a gente desceu numa parada mais longe, a gente teve que caminhar. Aí agora a gente tem outra parada. Agora vocês entendem por que a gente quer um carro? Por que a gente comprou um carro? Yeeey! Agora sim, né, amor? Acho que a gente tá indo pro lugar certo. Acho. Em breve eu volto com mais informações. Gente. Gente. Olha onde eu tô. Olha esse gato dirigindo aqui, esse carro. Tem que ver qual é que tem que devolver ele. Não, pera. Esse não precisa devolver, que é nosso. Ai, que coisa, mofinha. Ele até achou que não ia conseguir comprar o carrinho dele pro abizinho. Depois eu conto essa história mais a fundo pra você, gente. Vai ter que ter um chimarrão com a Flávia só falando sobre o carro. Mas enfim, nós compramos um carrinho. Isso é o cara avisando a gente tem que dobrar o que tem que fazer aqui do painel, gente. Ai, mas enfim, ainda estamos um pouco confusos absorvendo a informação. Depois eu volto pra falar mais a respeito e contar pra vocês como que foi isso tudo. Mas eu queria agradecer ao Rubens Santana. Pra quem aqui é de Luxemburgo talvez já conheça ele, mas ele tem um canal chamado Viveiros no Luxemburgo. E foi com ele que a gente conseguiu comprar o carro, assim. Ele que nos ajudou nesse processo, mas depois eu explico melhor pra vocês também, tá? Por enquanto é isso, gente. Depois eu volto com mais informações. Ó, gente. Aqui está o nosso carro. É um Juke 2022 N-Design. E ele veio com os pneus já de inverno, que a gente tem que trocar, mas por enquanto agora a gente só vai guardar eles lá na cave. A gente está fazendo isso agora. O Maurício foi levar um, depois eu vou levar outro e assim a gente vai indo. Porque a gente está na rua, né? Olha, está a nossa casinha. A gente não tem garagem ainda, mas a gente está negociando com a proprietária da casa. Vamos ver. Vai tudo certo. Mas tem garagem aqui perto também, qualquer coisa. Olha lá o Maurício lindo. Nós estamos voltando pra casa agora. O nosso primeiro rolê com o carro foi academia e McDonald's para comemorar. O que é? Tudo, tu não consegue me deixar sozinho. Normalmente se precisar de ajuda é que esse aqui não precisaria, né? Porque ele é muito bom, na real. Essa nossa coisa de bordo aqui é muito bom. Mas eu vou tentar depois mostrar, fazer de repente um tour do carro específico pra vocês. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que daí eu faço, tá? Mas enfim, a gente... Hoje é quarta, né? Ainda. A gente foi na academia agora da noite. A gente foi no McDonald's para comer e comemorar. A gente podia ter ido num restaurante? A gente podia, mas aí a gente acabou do Mac mesmo. A gente já está. Olha o homem que era louco. A gente já está. É que onde a gente foi na academia e no Mac, demora meia hora de ônibus. E tipo, o problema é que tem pouco ônibus, sabe? Principalmente esse horário assim, né? Só de hora em hora. E aqui está dizendo que a gente vai chegar em quanto tempo em casa? Aqui embaixo. Às dez e meia. A gente vai chegar e agora é dez e vinte e quatro. E aí eu faço ele lá cinco minutos, tá? Então, resumindo uns dez minutinhos, eu acho, da nossa casa. E é isso, gente. É assim que a gente vai terminar a nossa primeira noite com o carrinho. Acabou minha aula de francês, já. E agora eu vim aqui em Bilval pra trazer a marmita do Maurício. Que ele esqueceu em casa. Muita coisa acontecendo, a gente acaba, né? Ficando meio esquecido. Então, eu vim aqui trazer a marmita pra ele. Pra quem não sabe, ele trabalha aqui no meio das fornalhas, ó. De Eche. E pra quem não sabe também, tem um vídeo aqui no canal já mostrando um pouco aqui de Bilval, que é um bairro, bairro barra cidade, que faz parte de Eche Surrausete, que é onde a gente mora. E é isso. Tô aqui com a marmitinha dele, salvando o almocinho. Bom dia, gente. Oito horas da manhã, de sexta-feira. Eu e o Maurício, a gente tá aqui fazendo o nosso classazinho para ir para a academia. Hoje nós vencemos e conseguimos voltar a ir para a academia da manhã. Talvez seja porque a gente tem compromisso depois, talvez. Mas já é o motivo. E depois a gente vai buscar a prima do Maurício e o priminho dele. E o esposo da prima dele, no aeroporto. E é isso. A gente vai ter visitas pela semana até quarta-feira que vem. Então, talvez eu finalize o vlog indo para o aeroporto. Porque eu não quero ficar filmando, né? Nem sei se vocês querem ser filmados. Então, eu vou finalizar o vlog indo para o aeroporto, mostrando um pouquinho para vocês do caminho, tá? Primeiro abastecido do carro. Eu tô tentando ser discreto. Maurício vai mostrar aqui, ó. Nosso carro, ele é Essence, que aqui é a gasolina, no caso. E aqui, ó. Essas são as opções que a gente pode colocar. A E10 e a E5. Olha lá, deu 50 euros. Tirou aqui. A gente fecha. No caso, como foi a primeira vez, o Maurício achou melhor fazer direto lá no, pagar lá no balcão. Mas aqui, tu poderia colocar o cartão primeiro, no leitor. Selecionar a bomba daí. E depois colocar a gasolina. Que daí já faz tudo automático aqui. Não precisa ficar indo lá na frente, ó. E deu 50 euros, deu 28 litros. Tá 1,76 o litro. Estacionamos ali, o Juque. No estacionamento do shopping, do Belval Plaza. Porque a nossa academia fica aqui do lado. E é uma hora de estacionamento gratuito. Então, top. E se a gente quiser ficar mais que uma hora, tu pode fazer uma compra e daí fica de graça também. É por duas horas. Então tá tranquilo também. Se perder o ticket, eu tinha 50 euros. Olha lá, olha lá o guri que, desde que tem carro, esquece as coisas. Esqueceu o mochilo do treino. Aconteceu uma mudança de planos. Maurício foi lá buscar o pessoal no aeroporto. A gente se atrasou um pouco. E eu fiquei em casa dando uma organizada final. Eu fiz um pãozinho. Quer dizer, comecei a fazer um pãozinho. Que tá aqui no forno. Vou mostrar pra vocês. Coloquei ele aqui no forno, meio quentinho, pra ir aquecendo já, né? Pra ir crescendo, no caso. E eu e a Marvilinha vamos passear agora, né, meu amor? Porque a gente vai receber visita. Você tem que gastar um pouquinho de energia pra receber bem o pessoal. Mas antes disso, vamos tomar o floral? Vamos? Gente, esse é o floralzinho que eu dou pra ela. E ele é específico pra pets mesmo, né? Tem esse pra humanos, mas esse aqui é pra pets. E eu dou sempre um pãozinhozinho, assim, pra ela. Que é mais ou menos as gotas. Eu já fiz o cálculo, né? Não vai. Não quer sentar, mãe. Mas eu quero tomar. Isso eu quero. Pronto, ponto, ponto. Já estamos prontos pra sair, então, né? Vamos lá. Vem, Marvil. Marvil tá com capa de chuva porque tá chovendo hoje. É, a gente vai de capa de chuva, né? Tô de parabéns. Eu coloquei a capa de chuva na Marvil e não coloquei em mim. Mas isso aí é só um detalhe. Definitivamente não foi a melhor ideia. Não façam isso em casa, gente. A Marvil. Ela tá gostando. Ela tá feliz. Acho que talvez vocês não consigam ver porque a chuva é aquelas chuvas bem fininhas, sabe? Mas tá tudo molhado, ó. He, he. É, tudo bem. Eu cheguei em casa pra tomar um banho igual, então... Tá tudo bem, hein? Ó que bonito aqui. O lugar onde a gente vem, eu e a Marvil normalmente, todos os dias, dá uma passeadinha. O lugar onde a gente vem, eu e a Marvil, 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 eu e a Marvil. E aí E aí